Começo de semana de muito trabalho para funcionários da SESF. Por causa do feriado de finados, mais de 10 toneladas de lixo ficaram acumuladas. Visitantes ainda fazem orações nos cemitérios de Londrina. Passado o dia de finados, algumas famílias vêm refazer a limpeza dos túmulos e cuidar das plantas. Eu sempre zero, como se fosse zero a minha casa. As flores eu trago sempre, como no dia também trago também. Esta será uma semana de bastante trabalho para os funcionários da SESF. Eles já limparam o entorno dos cemitérios e agora fazem a varrição na parte de dentro. A maioria respeitou, tenta fazer da maneira possível. Muita gente colabora com a gente, vem todos os anos. Vasos envolvidos em plásticos e flores artificiais estão sendo retirados. São objetos proibidos porque podem acumular água. Agentes de endemias também percorrem os túmulos à procura de possíveis criadouros do mosquito da dengue. A chuva e o calor facilitam o surgimento das larvas. O alvo serão os vasos, a terra, a vela, a borra de vela que sobe porque fica bastante. E os papéis, as embalagens dos vasos de flores que vão estar nos outros recipientes. Nós vamos ter que dar uma destinação adequada. Muitas pessoas acabam entrando com essa embalagem, então são potenciais focos criadores do mosquito da dengue. Então nós temos que dar realmente essa atenção especial. Na quarta-feira começa a segunda etapa do trabalho. Os funcionários farão um mutirão para recolher as flores secas. No total devem ser removidas 10 toneladas de lixo. Cerca de 200 mil pessoas visitaram os 16 cemitérios públicos de Londrina no dia de finados. O pessoal de plantão, motoristas, os próprios coveiros, os seladores, toda a equipe, inclusive os terceirizados, pedindo também o auxílio dos prestadores de serviços que trabalham na área interna dos cemitérios. Então nós vamos estar mobilizando todo esse pessoal para fazer esse trabalho. Valeu!